O meu amor Oh sim, meu peito, que não te passa quinhão Nada tenho em meu peito Oh sim, meu peito, que não te passa quinhão Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Eu fui ao pico, piquei-me Oh sim, piquei-me, piquei-me lá no seu lado Eu fui ao pico, piquei-me Oh sim, piquei-me, piquei-me lá no seu lado Nunca mais eu vou ao pico Oh sim, ao pico, sem o pico ser mondar Nunca mais eu vou ao pico Oh sim, ao pico, sem o pico ser mondar Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Eu fui ao pico, piquei-me Oh sim, piquei-me, piquei-me lá no picão Eu fui ao pico, piquei-me Oh sim, piquei-me, piquei-me lá no picão O picão nasce da Silva Oh sim, da Silva, Silva nasce do chão O picão nasce da Silva Oh sim, da Silva, Silva nasce do chão Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Faz favor, ponha o pézinho Ah, ponha aqui, ponha aqui que não faz mal Esta moda do pézinho Ai, foi do pico, foi do pico para o paial Esta moda do pézinho Ai, foi do pico, foi do pico para o paial Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal Como os Açores, não há igual São a coroa do reino de Portugal